A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 É que se fala com o Ares? É um pouco mais para falar com o Ares? É um pouco mais para falar com o Ares? É um pouco mais para falar com o Ares? É incrível. Isso é incrível. É incrível. Então, não tem mais boas. Então, eu vou falar sobre isso. O! Leroyan! É isso aí. Você vai? Uma coisa mais rápida. Eu posso dizer que você não pode tocar aqui. Você vai ficar falando em um lugar mais alto. Né? Você vai ficar em um lugar de trabalho. É o que eu posso fazer. Mas eu não posso pegar você. Você vai ficar em um lugar. Dato, uma vez! É? 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 Acho que é verdade. Cláss... Hum... First... Ha! Há! 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 V11 Há! Há! U11 U11 U13 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 U21 O que é isso? 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 E aí, olha! E aí, toto me da! Kê! E aí, e aí! Vou botar! Você tem que fazer de lhe! Está bem, é assim que eu coloco! Estes com os dinheiros da escola? Estes com seus espíritos? Não estou cansado! Estes recebem! Estes começam! Estes aqui! Então, eu vou analisar e vamos lá. O que é que é? Não tem nada. Não tem nada. O que é isso? Oi! O que é isso? Aqui é o ponto de baixo. Não, não é possível. Então, eu vou passar aqui. Então, eu vou passar aqui. Eu vou passar aqui. Eu vou passar aqui. Eu vou passar aqui. Ei, não tenha descarado. Ah! Ei, você está certo? Está bem? Você não tem. Não importa... Aprocada é a cura. O que você passa? Como é que eu estou vendo? Eu estou gostando de muito gostar de ver. ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau, tchau Eu acho que a gente vai fazer o que é isso. E aí E aí E aí E aí E aí Deixa eu digo Custo E aí E aí Eu tenho uma coisa que eu gostei. Eu tenho uma coisa que eu gostei. Ou sei que... É muito impossível E deixa isso. Quem é que já está aqui sou do timeosition? O que você fica aqui? Não morryora não. Tem bem, sensinho Ele é um saizando. O que você está documentary? E aí Depois de ir para o outro lado. Hum O que é isso? O que é isso? Eu não sei... não sei. Vamos lá. O que é isso? Né? Vamos lá. Olha lá. Tem um carro no lado. Vamos lá. Entendi. 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 呆れた。 なんか簡単にバキっていきそうやけど。 Tchau, tchau. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? O que é o que eu faço? Ah, eu tô aí! Eu sou um homem, mas eu não vou falar de novo. Você não tinha o seu nome? Eu não tenho desculpa. Você não está morrendo aqui? Sim, você não pode se sentir. Não, não tem nada. Ah, está ali. Ok, A-Tel Get. A-Riss-san, está aí. . 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 , . . . . . Todos estão fortes, 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 vivendo. Às vezes, eu me sinto muito feliz. Bom, isso é uma coisa que eu acho. Então, eu vou sair daqui daqui. C egocardiaARS E aí? E aí? . . . . . Eu acho que está feliz! É isso que está acontecendo! É isso que está acontecendo! E aí, o que é isso? Você está ficando com você, não é desculpável. Você está ficando com você? A... 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 Rápido por AOL Occupado por Mώρα ... Há... A... Um... A... A... Brain is without cebos t samanel X A... A direction . A... A... Algo O que é o mundo que você faz? Do que você faz isso? Look thena. Olha aí. Olha aí. Parece que é o que você faz? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Meu Deus. Não, não é. Não, não é. Você pode ver muito bem aqui. Aqui. Você está realmente comendo! É uma espécieira. Todos estão preocupados. Olha, você também veio. É? Bem, é assim. Ah, é de novo. O que você está lá? O que você está aqui? Se você está estando lá? Se você não tem nada? Não tem nada. Um, o que você está aqui? Não tem nada. O que você está aqui? Descubre o céu. Dito, descober. Descubre o céu. Um pouco de tempo. Um pouco de tempo. Vamos lá! Eu? A Cloud? Eu? A Cloud? Eu não sei se encontrar, mas eu não sei. Então, vamos lá! Eu... tem um monstero, mas... Eu tenho um bom para a gente. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Tchau, tchau, tchau. Então, Cloud, cuidado com cuidado! E a Aris, não se perdi. E a Aris, não se perdi. E a Aris, não se perdi. É isso, E a Aris. E a Aris, não se perdi. Tem um medal, tem um medal. Não tem um lugar. Não tem um lugar. Não tem um lugar. Você está me perdi? Você está me perdi. Você está me perdi. E aí 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 Ah, é que é o sã? O que é o sã? É o que eu sei. Mas há muito tempo. Você está indo ao longo, então... Você está cansado? Vocês estão brincando? Eu... oitá está banindo. Onde está o cloud? Eu não sei... Você está chegando, então vamos lá. Não tem mais espaço. O que é o meu pai? Muito bom. Então se for decidir, você vai se para o seu piso. Aqui é o que é? Aqui é o que é? O que é? Não é problema. O que é o arco? O que é isso? 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 Ok O que é isso? 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 Óh, eu vou começar! E aí, eu vou começar! Vamos lá, eu vou começar! E aí, eu vou começar! E aí? E aí, eu vou começar. Eu vou começar o quê? Eu vou começar! Eu vou começar! Como que você está colocado aqui? Isso é muito bom. Doki Doki! O que é isso? Já que os encontram, a destruição do que é a vida pública. É que está funcionando na parte de uma empresa de cair de cair de 1,0. Você precisa se conversar Você pode me envolver? Do que você possa me envolver? Você pode me enviar neste momento em isso? E aí 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 E aí